Carnaval Relicário de uma tradição Imortal vitória da ilusão Carnaval Coração Bodadeiro e carpinteiro Armão ou do Rio de Janeiro Escultor Artesão Carnaval Passional Veias de serpentina A alma desontou E purpurina Carnaval Missa Campal do povo brasileiro Onde a hostia sagrada é o pandeiro Carnaval Celestial Império do Trambique Onde o crente do latro Rio que passa e que não passou Chama, devassa, purificou O meu sentimento Na contradição De um ritual Carnaval Carnaval Anormal O menino É a menina E o doutor juiz É a bailarina O carnavalesco É um deus maldito Isso é que é bonito Recriar a criação Pamplona Pamplona, Julinho Joãozinho, Trinta Dão a pinta Que nada se acaba Quando é feito por paixão Arlindo, Rodrigues Fernando, Pinto Isso é lindo Das cinzas da ressurreição Pamplona, Julinho Joãozinho, Trinta Dão a pinta Que nada se acaba Quando é feito por paixão Arlindo, Rodrigues Fernando, Pinto Isso é lindo Das cinzas da ressurreição Das cinzas da ressurreição Das cinzas da ressurreição Carnaval Das cinzas da ressurreição rat re